Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tazca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko e o Fubrocas. Oi, oi. Alô. Boas noites. Estava a ver comigo. Quando você disse Kiko e Fubrocas, eu estava a esperar que o Kiko se fosse lá a ser truque. Um gajo. Por ordem. Claro. Estava aqui a criar um suspense. Exatamente. Vocês gostam muito desse suspense. E falando em suspense, que tal as vossas cripto-atividades? Fizeram boas cenas hoje? Hoje? Esta semana? A semaninha que passou? Bro, vou ser honesto, eu abri o portfólio uma vez, pai. Tipo, eu nem sei. Quanto é que dá-me de ganhar? 30 capas? Não faço ideia. Pá, acho que nesse aspecto estamos os dois no mesmo ponto. Também não sei. Pronto. 30, 31. Anda ali. Anda ali. Olha, está mais do que eu estava a pensar. Se calhar. Vou vender. Vou vender tudo. Está na altura de vender. Pá, e encontrei uma cena gira no Reddit esta semana, que foi um gajo que cria a lista dos projetos com pior marketing até agora. Vocês lembram-se de algum? Com pior? Com pior marketing. Tipo, projeto que vocês se lembram e que eles tinham feito uma cena para se publicitarem e tinha corrido muito mal. Pá, de certeza que houve bois, agora não estou a lembrar, mas de certeza absoluta. Pá, olha, tipo a cena da Ledger com o Recovery ou esse tipo de cenas. Mas estás a falar em cripto. Sim, em cripto. O Ledger foi o que ganhou, assim, foi o que ficou em primeiro. Sim, também. E aquela deles que era o Snoop Dogg com uma Ledger ao peito. Também a outra cena que tive. Epá, basicamente o que ficou em primeiro lugar foi a Ledger e o marketing é dizer a verdade. Ou simplesmente disseram o que é que iam acontecer e não lhes correu muito fixe. Está certo. Já, depois também tínhamos aqueles da FTX, não? Aqueles com as celebridades. O do Larry. O do Larry, já, pois. Já, já, esse é pouco. Mas assim é um bocado naquela, porque a publicidade está bem feita. Pois no final, passar de ser a verdade. Sim. O do Larry era a verdade. Outro que está na lista também é o Matt Damon, que é o cripto.com, também. Mas aqui nem podemos dizer que foi a marca que fez má marketing. Ah, isso é tipo um anúncio, não é? É um anúncio. Epá, se calhar falo num bocadinho da Ledger, que depois fui investigar o que é que se passava com a Ledger. Nós já falávamos aqui há umas semanas que eles anunciaram uma nova feature, uma nova ferramenta muito inovadora, que é guardar as vossas chaves. E, entretanto, lançaram, por isso é que eu fui investigar, que lançaram isso há pouco tempo, um Ledger recovery white paper, que é onde eles explicam como é que vão guardar as vossas chaves. Portanto, estão a ser bastante transparentes. E, se calhar, por isso que a publicidade lhes escorreu um bocadinho mal, porque nesse white paper o CED foi fazer uma investigação. Eu quando chego aqui já vou ver a investigação de investigação. E o CED chegou à conclusão que realmente eles têm uma assinatura de 2x3, com 3 companhias, cada uma guarda uma parte da chave e as 3, e 2 delas conseguem desencriptar a chave, o que já gera alguma segurança, é giro, mas depois, além disso, existe uma master key que é comum a todos os Ledgers, que guarda a chave, e que a Ledger tem acesso. Pois, porque é para, tipo, se tiverem um de pina ou vão ter que partilhar as chaves. Então, mas qual é que é o propósito desses mecanismos de segurança depois de uma master key? Pois, eu tenho a mesma pergunta. Existe um mecanismo de segurança que até eles podem dizer que só duas entidades, em comum é, com um lúio, é que conseguem descodificar as chaves, mas depois eles próprios têm uma master key, que conseguem descodificar tudo. Mas dá uma terceira dia, pois. Lá deve ser a peça exena, deve ser por questões legais. Pois não se sabe. É lixado. E o que eu diria, não usem a Ledger, porque eles têm um código fechado. Só por aí já chega. De qualquer forma, o CED depois pegou aqui num ponto que o Kik acabou de pegar, que está bem visto, que é, no caso de vocês estarem a fazer alguma coisa que o vosso governo não curte muito, tipo aquela questão dos camionistas canadianos que estavam a receber cripto, o governo pode meter uma ação judicial para obrigar a Ledger a dar as vossas chaves e vocês a darem os criptomoedas ao governo. Portanto, é giro. Pois. Não usem a Ledger. É isso. Pois sim, entretanto, acho que eles também tinham, tipo, voltado atrás no GitHub, tinham tirado o update, mas entretanto já o puseram outra vez e a malta também estava-se a queixar. Eles tinham prometido fazer, tipo, pelo menos um firmware à parte. Alternativa, só para quem quiser. Para quem quisesse não ter aquela feature, mas anyway, acho que eles estão bom por aí. Fizeram um push na mesma. Já. Pronto, nós já falávamos disto aqui no VolpNet, era puxar muito por isto. Eu fico só pela parte de eles terem o código fechado, portanto, pá, boa sorte. Usem para o vossinho de pacote, de pacote, de bolso. Qual que tem? Para o auto-wallet, não é? Para usar isso como auto-wallet é tipo, pá, é ridículo. Claro. Ah pá, porém, é tipo um 2FA, tens ali um passo extra de segurança, não é? Não é só ir com o rato e clicar, tens que pegar na senha. Download 2FA app for your iPhone or your Android. Easy. Sim, sim, sim. Fica mais barato. E não tem uma backdoor. Exato. A probabilidade é talvez um bocadinho mais pequenina. Digo eu. Por acaso, tivemos no ETH Porto com um utilizador de, já não sei se era Ledger, se era Trezor, mas que era Ledger. E uma coisa que ele se queixava é que no Metamask tinha que ir ao Ledger confirmar cada passo. Confirma as florecas. Pá, esse eu não uso, mas já vi pessoal usar. Pá, é assustador, é estúpido. A cena é que isso como 2FA não resulta muito bem. Porque eles estavam a dizer, ah, isto é web da Segur, porque cada... É chato, mas é a Segur, tens que ir lá confirmar. Pá, mas não é nada seguro. Depois começas a ir lá carregando no botão a dizer, ok, nem nem estás a ler. Enviar mil etérios para o Andrés X. Sim, anda para a frente. Para estar aqui. Confirma, confirma. Não é muito fixe. Pronto, usem o DGFA, como o Furoca estava a dizer. No outro lado, parece que finalmente vamos ter Eurodigital. Já se saíram aqui umas notícias, houve um... Já não temos Eurodigital. Bruxelas propõem Eurodigital gratuito e sem internet. Gratuito? Gratuito. A parte de sem internet é que me deixou um bocado confuso. Não estou a ver que tecnologia é que eles vão usar para transacionares uma coisa digital sem um ponto. Uma ledger? Ou seja, tem que ser uma espécie. Pá, imagina, pelo menos o merchant vai ter que ter internet, não é? Mas se calhar tu podes não ter um telemóvel e só assinas a transação, estás a ver? Diz aqui, os pagamentos poderiam ser efectuados de dispositivo para dispositivo sem ligação à internet. A partir de área remota ou de um parque de estacionamento subterrâneo. Desculpa. A parte de estacionamento subterrâneo é um bom exemplo. É um bom exemplo. É um bom exemplo. É um bom exemplo. Eles estavam claramente com algum use case em mente. Pá, fiquei curioso com essa parte do offline. Porque online, por exemplo, como é que funciona. Uma cena digital global e offline, estou curioso. Espero que seja open source. Pois, mas vai ser tipo um MBA, aposto. Não vais poder, tipo, enviar para a tua metamask, fazer swap ou SDT, não é? Exato. Ou ter acesso à TI ou sei lá. E tem limites, pelos vistos. Parece que para o cidadão vai poder ter apenas 3 mil euros digitais. Cool. Ou seja, se quiseres tirar o teu dinheiro todo do banco para meter na carteira digital debaixo do colchão, tu podes meter 3 mil. O que não é muito fixe. Quer dizer, não é muito fixe. É o quê? Se quiserem meter dinheiro debaixo do colchão, usem Bitcoin. No momento é mais fácil. E, entretanto, a Lagarde, a senhora Lagarde, estava a ser entrevistada e, falando do euro digital, disse isto. E, entretanto, o euro digital vai ter uma quantidade limitada de controle. Vai ter controle, você é certo. Você é completamente certo. Nós estamos considerando que, para muito pequenos, você sabe, algo que é cerca de 300, 400 euros, nós poderíamos ter um mecanismo onde há zero controle. Mas isso pode ser perigoso. Basicamente, a senhora Lagarde está a dizer que o euro digital vai ser controlado, vai ter controle, mas que, possivelmente, não vai haver controle para transações a vais de 300 ou 400 euros, mas que, mesmo assim, é perigoso porque isto pode ser utilizado para o terrorismo. Portanto, se calhar vai haver controle. Não vai, mas se calhar vai. Não é, mas se calhar vai. Se calhar, tipo, para 50 euritos, está-se bem, mas mais que isso. Podes estar a financiar o terrorismo. Sim. Pá, pá. Não sei. Acho que estas tentativas de policiação pelo dinheiro são sempre... Malta, eu tenho uma ideia de uma killer app para isto que vai sair agora, que é alguém construa já, pá, uma app, o que faz é vai à vossa... Utiliza a vossa carteira e faz, tipo, o número... Vocês selecionam quantas transações de 50 euros querem fazer? Tipo, faz, escolhem 100. Ele faz é, tipo, 50 vezes, saem, tipo, em pá, é 10 segundos, está-se bem, pá. E resolvem um problema. Depois, claro, que isso vai ser bloqueado e depois alguém vai construir outra e depois etc. Mas era grande da killer app. Estás a supor que vai ser possível fazer apps em cima da digital? Não vai, não vai. Estou a brincar. A um suponhamos muito grande. Claro. Mas sim, basicamente é o que está a dizer. É transformar uma ferramenta num... Que o dinheiro é uma ferramenta, não deixa de ser uma ferramenta, numa ferramenta de controle. Sim, policiação. É um esquema, é mais um esquema de pirâmide. Sim. Por que feitaste suspeito e se, por acaso, fores suspeito a sério, tudo bem. Mas se não fores suspeito a sério, pronto, depois passas ao lado. Eu já costumo, volta e meia, eu leio naquelas frases, frases escritas por alguém, e depois atribuíam-te ao Einstein, que é, se, como é que é, se, ser... Se a minha avó tivesse fotos, era um caminhão. Não, se a privacidade é considerado crime, a tua privacidade se existe para os criminosos. É um bocadinho por aí. Foi o Einstein que conheces. Claro. Uma coisa que o Einstein diria. Ou o Shaq Nouris, um dos dois. Ou o Shaq Nouris. É verdade. Confirmo. Ainda não há a data de saída para o digital, mas parece que está para o próximo. Estão a fazer puxa isso. Pá, imagina, vocês estão em... Deixa-me de sólhos fazer um dia de alegórias. Vocês estão em cripto, é sempre de interesse nos pão alguma coisa. Tipo, imagina, honestamente, tu vês isso como... É pá, vai ser uma cena que eu vou curtir o Elzeiro, ou tipo, tu pensas mais... É pá, estou-me absolutamente a ganhar para isso. Tipo, o Metamask é top. Pá, nem sequer consideras isso como... É pá, eu estou a trabalhar para que... Eu e nós todos aqui. Estou a falar de eu, comunidade, com os nossos queridos ouvintes, para que não seja preciso usarmos euros e conseguirmos fazer tudo com cripto. Para mim é o ponto de venda de criptomoeda, é conseguir usar cripto para comprar cenas. Enquanto não é possível, vais ser obrigado a usar euros e, possivelmente, vais acabar por cair no euro digital. Sim, é pá, isso é tipo, eu não vou usar até o dia em que não poder usar cash. Estás a ver? Tipo, eu uso cash. Até evito usar cartões e essas cenas todas, só por princípio e privacidade. Mas, pá, acho é que pode haver um dia em que o cash desaparece e aí vais ter que usar o euro digital, porque lá está, infelizmente ainda não consegues pagar com cripto em todo lado. embora já consegues em muitos vídeos. Mas acho que mais que habitação a, por exemplo, uma cena digital que o pessoal tem, tipo o euro digital, o pessoal habita-me supor que isso acontece, o que está a dizer, que o pessoal começa a usar, na maioria, essa merda. Sim, a maioria do pessoal já usa o telemóvel, não é? Certo, certo, certo. Por isso é que eu estou a dizer que eu acho que o salto para cripto não é um salto tecnológico, é um salto, tipo, eu acho que é mais um salto mental, digamos assim, e não é bem aquele salto tecnológico de, ah, e tal, porque tu percebes mais ou menos, imagino, tecnologicamente aquilo, e podes pagar em cripto, não é? Tu até consegues chegar lá. É mais assim de ser uma coisa, uma moeda não estatal. Estás a ver, é mais por aí que o pessoal fica mais nervoso, digamos assim. Sim, é isso, é tipo, o pessoal fala, boa, é que, ai, o problema da cripto e não há adoção porque as abólets ainda não estão lá e não sei o quê. Eu não acho que isso seja verdade, eu acho que as abólets já estão lá, tipo, acho que qualquer pessoa que queira usar cripto ou consegue usar cripto. É, é, concordo. E acho que falta é dar esse clique ao pessoal de precisar, por alguma razão. Mas eu acho que vai demorar para ir, pá, imagina, eu acho que nós somos boas positivos e dizemos, ah, nos próximos 10 anos, pá, whatever, aquele time fermo que o pessoal diz sempre que é curto, mas eu acho que isso vai demorar mais do que uma geração, está a ver? Não vai ser tão fácil e tão rápido como nós achamos o pessoal dar esse salto mental de que, pá, o dinheiro não estatal é melhor e tem possibilidade de ser melhor, porque ainda vai ser com muito combate. Sim, mas eu vejo, eu vejo o fim do dinheiro físico e o push de, vai ser BDCs, não é? Sejam elas o que forem, ainda vamos ver, não é? Mas eu, tipo, isso como um, pois, um catalisador para a malta perceber o porquê da cripto, estás a ver? Agora, quão rápido isso vai acontecer? Lá está, não sei se é em 5 ou 10 anos ou menos, não sei, vamos ver, não é? Mas foi de 2 anos. Pois, talvez, até porque ainda há muita gente que, pá, coitados, não iam conseguir. Bom, eu não me chanteio que o pessoal não usa cripto, saiu uma cena qualquer que dizia que em Portugal 2 ponto qualquer porcento, não chegava a 3% das pessoas que têm cripto. Pá, tranquilo. Acho que o cripto nem sequer é para toda a gente. Se vocês comprarem a cripto para depois serem escamados, vale mais não comprarem. Para mim o que dá aqui à volta é que tu pudestes usar cripto no teu dia-a-dia sem estares a ter que usar uma série de cenas para converter a cripto para outro gajo a receber. Ou seja, convencer as outras entidades ou fazer com que seja fácil que elas aceitem para que eu possa usar sem preocupar. Isso não vai dar-me uma geração, isso vai ser mais recente. Mas sim, para teres uma geração geral, a partida vai demorar muito tempo. Mas imagina, pensa que tu, olha, olha um caso super hipotético. Pá, isto é um caso super hipotético. Mas pô que tu és um gajo qualquer que tem um pequeno negócio. Tu dizes um café. Pá, e no teu café, pá, os teus clientes, todos os teus clientes, os teus patrones, digamos assim, pagam-te em cripto. E pá, ou seja, imagina, 80% do teu rendimento vem em cripto e 80% do que tu pagas aos teus merecedores também pagas diretamente em cripto. Pá, vamos assumir que eles aceitam em cripto, não interessa. Pá, e portanto a maioria do teu rendimento é em cripto. Em bitcoin, para facilitar, tudo é bitcoin, pronto. Para o gajo que trata de fazer estas transações, para o gajo que está no meio, digamos assim, para o gajo do café, para ele, neste momento, neste momento ainda não adicionei em variável estado. Sem variável estado, o gajo é um bocado indiferente qual é o preço da bitcoin. Porque para ele, transacione, ele define um preço daquilo, daquela moeda. Desde que o gajo aceite o cliente, e desde que o fornecedor aceite, e pá, e eles tenham um termo mais ou menos, pá, fixo, daquela quantidade, eles até podem usar aquela quantidade de terno, sem sequer pensar nunca em dólares, estás a ver? Não é que faça sentido, ok? Não estou dizendo que isto faz sentido, mas já, pá, pode acontecer. Se tu adicionares um estado, eu acho que aqui começa mais um problema, não é mais, é começa a fornecer a força do problema que é a questão de, pá, ok, mas eu tenho que converter sempre um bocado para pagar impostos, estás a ver? Ou seja, tu tens sempre forçado a fazer essa conversão de uma coisa que não é euro, digamos assim, ou dólar, para dólar e para euro. Ou seja, obriga-te a converter essa unidade de bitcoin para euros ou para dólares, digamos assim. Sim, mas isso, tipo, só uma cena má para nós que estamos, tipo, pá, ainda numa moeda mais ou menos estável, não é? Mas imagina aquela malta que está na Argentina, na Argentina, pois nós vimos lá uma talk na Monero Con, de um rapaz que é argentino, e ele no fim falou um bocado nisso, pá, em que lá está a tua moeda está hiperinflacionada, imagina, tens um negócio, não é? Tipo, tu ou garantes mil por cento de ganhos ao ano, estás a ver? Ou então sabes que, tipo, a inflação vai matar o teu negócio. Então a única hipótese para alguns é precisamente, tipo, quase diariamente converterem o que tiverem de lucros, não é? Para, pá, no caso deles, infelizmente eles vão usar o SDT, porque ainda assim o dólar inflaciona menos que a moeda deles, não é? Certo. E para eles é estável. Mas alguns usarão bitcoin, não é? E esses, se calhar, lá está, conseguem, tipo, compensar a inflação, mesmo com as subidas e descidas do bitcoin, em relação à moeda deles, eles estão a ganhar, não é? Tipo, e se calhar é a única forma. Agora aqui, lá está, por uma questão de alguma estabilidade que ainda temos, pá, ninguém vê isso como uma vantagem, não é? Certo. Embora, embora já também tenha visto estudos que, também vi um gajo já apresentar uma cena que ele mostrava que, pá, mesmo que tu invistas em bonds e não sei o que, não sei o que mais, ou em bitcoin, tipo, consegues, a longo prazo, ou uma empresa ou assim, ter ganhos muito melhores, estás a ver, tipo, do que investir em assets convencionais. Certo. Parece-me que isso é óbvio. E já agora, nessa parte de teres que converter... Somente bonds. Mas tenta explicar isso a 90% da população e a maioria vai dizer que tu és maluco. Certo. Ainda no outro dia estava a 69 mil, estás a ver, e agora está a 30. Não é mais... Sim, sim, isso é verdade, mas, sei lá, o contrário também é verdade, também já teve a 3 e depois esteve a 69, não é? Certo. Por isso. Para mim, nessa parte, estavas a falar hipoteticamente de teres que pegar os dados e ser um problema de teres cripto, eu acho que é uma questão de ferramentas, acho que se chegares a um ponto em que isso começa a ser um problema, vai existir uma ferramenta que te ajuda a fazer isso. Não, eu concordo, e repare, quando eu digo a um problema, não é um problema, basta que tu conseguires gerir um bocadinho o teu fundo de maneira, digamos assim, tu acabas por conseguir cobrir essas despesas. Mas eu estou a dizer que uma ferramenta em que não é preciso uma pessoa técnica tipo nós para fazer a coisa, basicamente... Faz automaticamente e pronto, sim. Exatamente, sim. Mas repare, mas eu acho que a parte gira, se calhar que eu nem consegui explicar bem naquele exemplo é, tu podes imaginar que tu és o gajo do café e tu és o cliente final e o fornecedor, e tu dizes, epá, porque repare, nós temos que assumir que a pessoa faz aquela conversão diretamente entre dólares, mas epá, vamos subir naquele cenário, naquele cenário o gajo que quer pagar, o gajo do café tem uma discussão e o gajo diz assim, epá, eu quero que tu me pagues pelo café 1000 satoshis, e o gajo diz, foda-se 1000 satoshis pelo café, não quer pagar, é estúpido, o gajo diz, mas porquê que é estúpido, a conversão de dólares é não sei o que, diz, não, mas a conversão que me interessa é dos 21 milhões, ou seja, quanto é que esta merda faz sentido de valer, estás a ver, quanto é que essa unidade que me estás a dar desse bem vai valer com base em 21 milhões, quanto é que eu acho que isso faz sentido de valer, estás a ver, epá, chegas a um número qualquer, mas pô, quer deixar tosse, e o gajo do café diz, epá, isto é o que é, este número até me parece que faz sentido quanto consoante, tipo, essa base que me estás a dar, que é o número máximo das moedinhas que existem, e se essa base for a que é utilizada para o funcionador também, tu consegues chegar a um argumento que é um bocadinho irrelevante qual é o valor daquilo em dólares, porque tu já se chegaste a um acordo, pá, é de eterno, estás a ver, com base no que existe daquela quantidade, portanto, até acho que é o mecanismo mais estável nessa perspectiva, agora, obviamente que isto é tudo, isto é o cenário, e portanto é que nunca vai acontecer isto, e aí tinhas de convencer o cliente também a pagar sempre aquela unidade, porque repara, se tu convences ambas as partes, de que o valor, em... Mas aí, com essas pessoas, o bitcoin já está num preço estável, não é? Tipo, é este valor, não é? Tipo... É, é só isso que estás a ver. Não, não tem um preço estável, nem um euro, nós pensamos que o euro é estável, aliás, eu passei 20 anos a pensar que um euro valia um euro, e agora sei que... E vale, o que tu compras com esse euro é que não vale mesmo. Pois é isso, é isso, se olharmos para trás, se calhar... Como é que é? Isto são os ladrões, antes pagava 50 escudos por um café, agora paga 50 cêntimos, agora já é quase um euro, todos os ladrões. Sim, acho que o dólar perdeu 90% desde que existe, de purchasing power, não é? Poder de compra. Desde os anos 60, quando fez o depego do... Não, desde o início, desde o início acho que vai tipo a 90% ou 80%, sei lá o que é. Pá, mas é interessante porque mesmo na história do dólar, aliás, na história de uma grande parte de moedas, há sempre uma altura em que aquilo funciona bem, sabes que é sempre igual, a altura normalmente é sempre a mesma, é quando tens várias casas a mintar, a cunhar, estás a ver? Quando tens várias... Quando o cunho da moeda é uma coisa que é descentralizada, quando não é uma só entidade a fazê-lo, tipo como o FED, por exemplo, ou o Banco Central Europeu, quando há várias entidades que podem participar na criação de moedas, essencialmente. Ou seja, quando tens o... Mas também tens alguma volatilidade aí, porque algumas acabam... Não, tu tens sempre volatilidade, estás a ver? Sim, mas aí algumas desaparecem, não é? Claro, óbvio, mas é um mercado que escolhe, e essa escolha do mercado tendencialmente tem para que funcione melhor, ou que o valor da moeda em geral, não é? É uma coisa que é uma unidade... Elas são todas um para um, normalmente, estás a ver? Esse é o objetivo. Pá, claro, tens essas situações em que acontecem, esses DPEGs, tipo quando há uma falha, obviamente, no mercado, que é um vá a falência, ou faz reservas fracionárias, pá, de uma forma mais pequenina, mas faz isso, ou seja, quando corre móvel, digamos assim, mas no geral o sistema é mais sólido, é mais Bitcoin, estás a ver? Ou seja, como há várias entidades a mintar, mesmo que uma desapareça, pá, aquilo a partir da regula-se, não é? E já aconteceu em vários estados, era o Free Banking System, não é? Pá, então, em várias alturas, é o que eu quero dizer. Inclusive é nos Estados Unidos, pá, e isso está, pá, e nesse período... No fundo, não é o que tens em cripto agora? É um bocado o que tens em cripto agora. Sim, o Free Banking é literalmente como tu sejas de cripto, porque cripto é Free Banking, é literalmente isso, tu escolhes a moeda, a tua moeda de eleição, digamos assim, ou o teu cunho de eleição. O teu banco. Certo, exatamente, exatamente. Aí isso já aconteceu, e quando aconteceu, realmente, tens um boom económico, pá, que é até bastante grande. Portanto, pá, sabe-se que isso até é uma forma de fazer crescer, não é? Sim, sim. Mas é isso, mas também tem o downside que alguns estouram, não é? E o pessoal perde tudo, e... Mas vocês estão a dizer que é isso. Estão a dizer que é criptomoedas, não é? Pois. Mas mais ou menos, sabes que, pá, porque normalmente, imagina, não era... Não era... Porque, pá, obviamente que isto está... Há muitos casos, e certamente que aconteceu isso, e pá. E outras coisas, pá, que eu nem sequer sei, mas pronto. Mas no geral, mesmo com... Pá, porque estamos a falar numa época de 1850, 1860, 1870, 80, por aí. Ou seja, pá, estamos a falar numa época do tempo muito... Há muito tempo atrás, 200 anos, por exemplo. Ou seja, pá, muita coisa que nós hoje temos, tipo seguros, etc., pá, não estava tão desenvolvido. E mesmo assim funcionava bem. Ou seja, um boom económico bastante grande. Pá, que eu acho que em grande parte foi derivado desse sistema de moeda que eles tinham na altura. Mas imagina, com os outros sistemas periféricos que nós hoje temos, temos, tipo seguros, tipo, pá, formas de... Outras formas de capitalização, etc., acaba por ser, acaba por se calhar ser uma solução, estás a ver, que vai ser super robusta, porque desde que tu tenhas um bocadinho de bom senso e não tenhas tudo no mesmo sítio, como não tens, por exemplo, tudo em altcoins, ou tudo em bitcoin, ou é, percebes o dinheiro, ou, pá, um bocadinho com essa mentalidade de, pá, dispersar um bocadinho, pá, não é preciso ser muito, né? Mas um bocadinho, pá, acabas por estar bastante salvaguardado no final do dia, eu diria. Nesse tipo de sistema. Sim, e mesmo com o story a partir da outra compensa, não é? Certo. Pá, e repare, e normalmente antes de chorar, tu tens sempre, pá, tens sempre burinhos, ou tens sempre alguma coisa que, por exemplo, pode não estar a correr, mas pá, não é? Portanto, esta hipótese, normalmente, de mover os fundos, tá? Mas, por aí, por aí, por aí, não é isso, porque... Porque, por muito que os sinais estejam lá, que a coisa está para estourar, fica sempre muito pessoal a arder. Mas concordo contigo na parte de descentralização, que é não ter os ovos todos no mesmo cesto. É isso. E se não, mas seja a primária, portanto. Pá, tu, quando tu tens os ovos todos no mesmo cesto, há uma coisa que, pá, é óbvio que vai acontecer. Pá, porque, infelizmente, pá, é o que é, não é infelizmente, é simplesmente é o que é. O ser humano tem uma tendência muito, pá, enorme para se aproveitar do poder, não é? Quando tu tens sempre uma instituição que está protegida de todas as formas efetivas, que é aquela que pode punhar a moeda, pá, é impossível. Eu acho, acho, pelo ser humano não sei como é, é impossível esse sistema ser justo, de alguma forma. É impossível, não é? Porque tu tens sempre preferências, não é? Pá, e se tu tens um gajo que tecido, porque se alguém é uma comissão, um gajo, whatever, tecido, pá, quem é que recebe esse dinheiro primeiramente? Porque esse dinheiro tem de ser distribuído de alguma forma e alguém vai recebê-lo primeiro, não é? Porque isto é uma cadeia e quer a gente goste ou não, é assim que as merdas são, pronto, pá, não me parece. Por muitos mecanismos que tentem criar para evitar isso, porque existe a burocracia, existe a burocracia. É, pá, eu não digo que não existe, mas é inevitável. É inevitável, não é inevitável. Por mais mecanismos que tu tenhas no final do dia, tipo, vai dar meia. Quanto mais removeres os humanos da equação, melhor. Mesmo que removes os humanos da equação. Sim, mas aproximas-te de um sistema... Aproximas-te, sim, aproximas-te, eu concordo. Tipo, se calhar nunca vais ter um sistema perfeito, não é? Não, não, mas eu aceito um sistema que toda a gente possa participar. Os incentivos do Satoshi estão bem pensados e parecem funcionar, não é? Até ver. Até ver. A próxima forma. A melhor forma de dinheiro, até ver, não é, tio? Alright. Ok. Acho que estamos bem por aqui. Já não sei o que é que ia dizer, portanto, se calhar vou passar para o próximo tema. Sim. Que é... Qual era o tema? Já nem sei. Começámos no Eurodigital. Era a cor da tchera do Kiko. É. É isso. Vocês conhecem o Bitcoin Bluem? Bitcoin o quê? Não, não sei o que estás... Bitcoin, B-L-O-E-M. Nunca ouvi mais, B-L-O-E-M. Nós, por exemplo, estávamos a falar de cenas ambientais antes de poluições e coisas antes de começarmos a gravar, portanto, se calhar isto foi um bocadinho em contra disso. O Bitcoin Bluem é uma empresa de estufas na Holanda que cultivam plantas. Vocês sabem que as estufas precisam de uma temperatura mais ou menos constante e de... à partida não muito fria, que é para a planta de se desenvolver em condições. Eles usam as ics de Bitcoin para aquecer a estufa. Muito bem. Enquanto estão a aquecer a estufa, vão minerando Bitcoin e acabam por aproveitar dos dois lados. Muito bem. Esta empresa fica situada em Brabant, norte de Holanda. A estufa utiliza peines solares para alimentar os azicos. Portanto, eles dizem que, além de não terem pegada de carbono, têm uma pegada de carbono negativo. Estão a usar os azicos para minerar, estão a absorver o carbono através das plantas e não estão a queimar gás. Estas estufas, por normas, que queimam gás para aquecer. É giro. Uma forma de dar-os hoje azicos. Muito bem. Já sabe, cara ouvinte, se precisar de aquecer a sua casa no inverno, compre um azico. E uns fontes para tapar os olhos. Exatamente. Para as coisas que não querem a ser. É que as plantas não se devem queixar muito do barulho, não é? Podes ter um daqueles... Um azico selecionado. Nós temos para transportar calor. Mete-se a azico dentro de uma fornalha, estás a ver? Ou várias. Tipo lá fora, com um tubo de extração. Exatamente. E extrais o calor que as azicas produzem. É uma forma que funciona e que podem usar. Então, metes uma panela de escape. Exatamente. Não se faz nos carros. Estou a inventar. Não liga. Estou a ver agora. Esta empresa vem de tulipas. Por acaso, se forem ao site bitcoinbluem.com, o primeiro e único anúncio que lá tem diz tulipas de Valentim para viúvas locais. Já. Parece-me um bom anúncio. E aceitam bitcoin, o que é sempre bom. Pelo menos conseguem comprar tulipas com bitcoin. Sim, é incrível a quantidade de cenas que eles produzem na Holanda. Com aquele clima. As estufas que eles fazem lá são qualquer coisa. Já. Eles não têm grande clima para produzir cenas, mas conseguem... É o maior problema de flores do mundo, assim, uma cena, tipo. E de alfais. Ah, é, vegetais e não sei o que. Quatro cenas. É incrível. E nós temos de fazer uma... Prestar ao mais ao primeiro ponzi, todos que fomos tulipas. Portanto, caros ouvintes, todos a comprar uma tulipa. As queridas tulipas. Também é uma boa história, é. Um bom ponzi. Um belo ponzi. Foi o primeiro grande... O grande pampo do Mundial foi as tulipas, não é? Toda a gente sabe essa história. Mas se não souberem, procurem. Acho que já falámos disso, cara. Meus caros, vocês conhecem projetos de cripto que tenham começado por ser uma coisa e depois acabaram por ser uma coisa que não tem nada a ver? Vemos alguma coisa à mente? Pá, deve haver vários, mas também há vários, mas... Pô, isso aí... Eu tenho aqui um que... Pá, já falei aqui do Horizon. Mas DentaCoin ainda é moeda dos dentistas ou já mudou? É muito comum. Lembra-se do DentaCoin? DentaCoin dos dentistas. Isso é uma coisa que provavelmente eu viria à imaginaria que mudaria, não é? Não, essa já morreu. Já morreu? Digo, eu não. Deu dinheiro a um dentista qualquer e depois... Depois, pronto. Não há de ser transacionada. Horizon, uma grande moeda anónima que começou por ser... Pá, se calhar, dando um bocado de contexto. Vocês não sei se se lembram do Zcash. Acho que era uma memecoin que queria fazer transações privadas, não sei o quê. Que estavam a desenvolver o Zcash Narcs e tinha um reward, uma recompensa para os fundadores de 20% por cada bloco. Entretanto, chegou o pessoal do ZClassic e fez um fork para tirar esses 20% de rendimento. Depois chegou o pessoal do Zcash e fez um fork do ZClassic para meter novamente os 20%, mas desta vez para fazer stake. Isto tudo com o objetivo de ter uma moeda privada. E agora vem o ZClassic que vai retirar os 20% de staking e já não vai vir mais outra vez. Não, eles fizeram o repronto para o Horizon. O ZClassic agora é o Horizon. Mas vai deixar de ser PrivacyCoin. Vão tirar a parte do PrivacyCoin porque estão a ser deslistados de vários sítios e não querem. Ok. Que é giro. Olha, se calhar ouviram o CryptoCafé e seguiram o conselho. Sim, mas tipo, é relativamente comum. Algumas empresas gigantes existem ainda. Pá, acho que, por exemplo, a Samsung. Acho que era a Samsung. Tipo, o primeiro negócio deles era a exportação de peixe. O que é que é a Samsung? Para ir a bacalhau em japonês? Já, não sei. Sei lá o nome do senhor, não é? A Samsung tinha um barco. Pá, não sei. Mas há, sim, muitos exemplos de grandes empresas que, pá, o seu primeiro negócio não tem nada a ver com aquilo que eles fazem agora. Epá, em empresas eu compreendo porque a empresa vai prometer mais lucro. A Philips faz tudo. A Philips faz lâmpadas, quase a carro. Vês a Philips em todo o lado. Agora, pá, para mim um projeto de cripto tem que ter um fundamental para a comunidade chegar à volta daquilo. Porque se o projeto não tiver um fundamento, pique-se... Uma narrativa. Basicamente, uma narrativa, sim. Basicamente, nunca deixa de estar agarrado aos seus criadores. Os criadores fazem o que querem do projeto. É o que está a acontecer aqui. Mas isso é mais fácil, se calhar lá está, para projetos mais community-driven do que um projeto que é, pá, VCs e cenas assim que, como é óbvio, eles querem ganhar dinheiro, não é? Por isso se avão um bocado para onde o mercado... Mas, normalmente, normalmente o scam de rebranding é mais do género... Ah, agora temos uma nova moeda. Pá, e agora parece chato que começa do zero. Está bem um bocado por aí. Normalmente, esse é o scam. Qual é... Quem é que fez isso? Ah, foi. Game Coin. Eu lembro-me da Game Coin. Depois fez uma cena... Claro, fez isso. Houve boas. Mas, ultimamente, já não se vê muito, pá, não. Ou será que se vê? Não sei. Não acho que se vê. Ainda não vi alguém fazer rebranda, um projeto que vai fazer rebranda. É. Scam. Ah, e tal. Nós agora lembrámos que vamos fazer uma nova future, precisamos de novo token. Isto é que já não será. É. Nova moeda. Que vai correr na outra chain e não sei o que. Exato. Não, agora... Já, normalmente, agora diz isso das chains. Agora... Já, a chamada das chains, os contratos... O contrato não é muito a favor de... Abri... Yeah. Sorry. Sorry, guys. E depois dão, tipo, tens duas horas para fazer conversão. Vamos fazer um airdrop. Sim, mas vamos fazer um airdrop. Está tudo bem. Não, não. Tens de fazer conversão e tens de, tipo, pá, depois não se preocupe que vamos dar tempo suficiente. Dois minutos. Depois abri-lhes, cara, achou. Ups. Exato. Ah, não sabias. E pá, pronto, olha. Nós demos tempo. Outro projeto que foi assim, foi também assim. Voltando atrás ao Horizon, foi o Dash. Também começou por ser uma privacy coin. Depois passou para os Masternodes. Ia ser uma grande DAO. E pronto, agora não sei o que é feito deles. Nunca mais ouvi falar do Dash. Masternodes também era um bom scam. Sim, sim. De uma altura que eu achei que era tudo Masternodes. Sim. Não era na altura dos minings e afins. Em 2014, em 2016, que eu não entendi. Espera aí. Depois, em 2016, morreu com os ICs. Desapareceram os Masternodes. Não, aliás, apareceram um boi 10 de Masternodes, mas tipo pá. Já o pessoal já não topava muito. Havia um scam melhor. Sim. O pessoal scamava boé também os Masternodes. Tá, claro. Posso assistir algum Masternode? Não? Sou o único fã. Se ainda tiveste alguns, eu lembro. Deve ter um Masternode. Tinhas um, mas eram tipo 200. É isso. É Horizon. Eu tinha Masternode Horizon. Era tal. Pois, o Horizon tinha Masternodes. Ainda é outra coisa. Não sei o que é que eles vão fazer agora com o Masternode. Tenho que voltar a olhar para o projeto. E olha, agora tu meti-se num fórum que após o GASC crime. Tipo, ei, caralho, esqueci-nos dos Masternodes. O que a gente agora faz com aquilo? Apaga do código essa apaga. Explode os Masternodes. Rebenta. Faz tipo um upgrade em que eles podem. Malta, temos uma nova feature super explosiva para os vossos Masternodes. E faz a lock aos fumes durante 50 anos. Lock infinito. Era ridículo. Eu adorava isso. Ai, meu Deus. Muito bom. Agora foi um bocadinho de nostalgia. Vou tirar o Masternodes. Mas é bem. E entretanto, noutro país, parece que a Biela-Rússia quer banir transações peer-to-peer. Não sei se vocês já tentaram fazer transações peer-to-peer, mas parece que está a ser um problema na Biela-Rússia. Desde janeiro, eles prenderam 27 cidadãos que tinham feito transações no valor de 22 milhões de rublos, o que avalentou 8.7 milhões de dólares. E agora pensava que ias dizer, pá, equivalente a 20. 500 euros. Mas, basicamente, eles estão a dizer que as transações peer-to-peer são um problema. Isto é para financiar coisas ilegais. Então, querem banir transações pessoa por pessoa. Não posso dizer transações de bitcoin para bitcoin. Eu não posso mandar bitcoin ao Kiko, estando na Biela-Rússia, porque eu estou preso. para eliminar a atividade criminosa. Eles pretendem que todas as actions sejam registradas na Biela-Rússia Tech Park, que eu também não sei o que é, mas parece-me bem. Parece-me o Banco de Portugal lá do sítio. Certamente. O que eu fico aqui um bocado confuso é, pela notícia, está bem, entender que eles queriam mesmo banir transações de pessoa para pessoa. Mas depois lendo um bocadinho melhor, assim, que eles queriam arruinar o mercado. Imagina, é muito difícil, tu, imagina, pá, não é nisto, lá está, eu não quero ser má pessoa, mas imagina, é muito difícil ouvir o nome Biela-Rússia, achar que lá, pá, que a sítio é bom, estás a ver. Não, não é por maldade, é que, tipo, só pelo nome, tu sabes que aquele homem, vem de alguma merda, me tamarava. Para ser uma Biela-Rússia, ih, aquilo deve ser fudido. Tipo, se a Malta estiver a fazer uma cena mesmo pé, dois pé, e a correr o Nody, não sei o quê, é muito difícil, eles também querem controlarem a coisa, tipo, pá. O putino sabe tudo, Kiko, estás fudido, nem brinco. Sim. O putino sabe tudo. Imagina como é que já veio o nível de surveillance, não é? Mas, Jaiber, eu aposto contigo, que se a Biela-Rússia amanhã lançava uma notícia a dizer, Biela-Rússia agora vai fazer Bitcoin, uma trending land, ou caralho, vai para o maximalista no dia a seguir. Claro. Vai dizer que ela é a melhor coisa do mundo. E vai dizer que aquela é a melhor democracia da Europa. Sim. E, falando de usar cripto, quando é que foi a última vez que tu, Furobrocas, usaste cripto? Eu o Kiko sei quando é que foi. Portanto, lembras-te? Para o mundo. Para o mundo, honestamente não me faço ideia. Falando de usar cripto, só para investir. Cripto, também vá, a minha última vez também foi com o Kiko, portanto, foi na Monero Cones. Mas achei piada que o último restaurante onde fomos, lembras-te do nome Kiko? Não. Aquilo era um Burger King da Xéquia. Eu lembro do Bom Dia S. Tipo, consigo te levar lá, mas o nome. Se for ao Google Maps, consigo... Sim, mas aquilo não era uma fast food, mas era um franchise. Pelo que me explicaram, existia vários pelo país e aceitavam pagamentos em Lightning. Fiquei surpreendido. A ver um restaurante nacional a aceitar pagamentos. Era uma cena recente, já. Sim? Estava a explorar? Sim, sim. Sim, mas pelo que eu percebi, era uma startup que está tipo a... Criou, no fundo, essa cena, eles fazem tipo uns QR codes, deixam lá nos restaurantes, para quem quiser fazer pagamentos por ali e depois eles, pá, devem ficar com uma porcentagem, não é? Mas era uma... Porque eu percebi uma startup que está tipo a tentar espalhar... Funcionava assim. E por acaso não tinha Lightning lá para experimentar, porque com Lightning funciona guarda bem e então não costumava andar com Lightning comigo. Mas queres saber como é que funcionava o processo? Não, não, porque nós perguntámos se podíamos ao fim, alguém queria usar. Sim. Mas eles disseram que tinha que ser lá dentro, porque nós estávamos cá fora nas planadas, eu não sei. Sim. Mas não cheguei a ver o... Mas foi alguém que estava lá dentro que foi à nossa mesa dizer que... Tinha que ser, sim. Que tinha acabado de ver essa cena da mesa. Pronto, mas é fixe. Sim. Há cítios a começar a aceitar a cripto. E assim cadeias, não é? Garantes que falhas logo, porque não é um restaurante, vai ser logo, não é? Tipo, pá, não sei, 20, 30, ou o que for. Lá está o Kiko, sempre a favor do corporativismo. Eu sou contra o que eu quero dizer. Nós estamos a ir ao café do Sr. António e do Sr. José e eles é que têm de aceitar o Lighting, não é estas corporações gigantes que eles falam. Sim, só que eu sei que em Portugal, o Zé do café, se lhe fores dizer, ele não vai pôr. Mas se ele vir, o pingo doce aceita, ele vai querer, estás a ver? O pingo doce. Pá, não sei. Pá, eu tenho a dizer que o nosso ouvinte Hugo vende minis por cripto, por Lightning. Portanto, se vocês quiserem um sítio para beber umas valentes minis e pagarem com Lightning, podem vir aqui para os lados de Coimbra, que eu depois explico-vos onde é que é o sítio. E serão bem recebidos, certamente. E acho que também conseguem pagar o almoço. Tenho de confirmar, mas com um bocado de sorte também conseguem pagar o almoço. Mas isso é um restaurante? Poder em conjeitinho. É pá, é um café e também é um restaurante. O café é o Café Beatriz. Pronto, então vamos colocar o Café Beatriz lá para Coimbra. Exatamente. Para os lados de Montemora, o Café Beatriz ou o restaurante do Meco, passa a publicidade. O Meco não, o Fónix. O Meco é o sítio. O restaurante do Poço. O Poço. Pronto. E com isto disse tudo e não queria dizer na cara ao sítio e acabei de dizer tudo. Pronto, vão ao Meco ou ao Café Beatriz e já o restaurante do Poço. Está feito. Obrigado. E não é aquela praia de nudistas, é o Meco em Coimbra. Cada um tem que oferecer um almoço. Espero que sim. Estou a contar com isso. Muito bem, minha malta. Temos mais algum assunto? Ou vamos só falar da nossa mega conferência no dia 16 de setembro? Em Aveiro. Na Universidade de Aveiro. Ouvi dizer que já tínhamos mais um speaker? Parece que sim. Então os speakers estão a confirmar. Temos tido pessoal a mandar-nos e-mail para... O Elon Musk, por exemplo. O Elon Musk. Se vocês quiserem ter algum assunto que querem... Algum... Está a faltar o... Algum assunto. Olha, eu quero ir falar de sardinhas. Por que não? Se quiserem dar uma palestra, discursar para esta malta toda, que se quer tudo malta fixe, e vai estar lá a torcer por vocês, mandem-nos um e-mail para geral. arroba criptocafé.pt. Eu não tenho... Onde é que a malta se registra para esta conferência? É preciso registar-se? Não tem registro. É só aparecer. É só aparecer. Fazer um tipo de qualquer registro só para termos noção de quantas pessoas é que vão. Vamos para lá. É um mal-man com aquelas coisas à porta. Tendo que entrar uma pessoa. Não, a gente se quer o que faz é depois um fórumzinho de qualquer e partilha. Pá, diz onde é que o pessoal pode ir se quiser. Só para termos noção mais ou menos quanto a malta é que vai. Vai querer aparecer. Pá, acho que era fixe. Sim, vamos tratar disso. Vai saber. Vamos precisar de um auditório maior, não é? Pá, o nosso auditório vai ser grande. Portanto, por favor, apareça. Vamos ficar tristes. Como já tinha dito isto a semana passada isto vai ser feito no âmbito da festa do software livre. Vai haver mais comunidades, não é só cripto. Portanto, procurem o site. Pode haver outro assunto que vos interesse. E outro dia, nós estamos no dia 16 mas vai haver a festa do software livre dia 15 a dia 17. E como eu disse há um bocadinho é na Universidade de Aveiro. Universidade de Aveiro. O A. Porque perguntaram-lhes isso no YouTube. Não tenho certeza se disse isso a semana passada. Inscrevam-se, participem, mandem nos gmails e se tiverem alguma coisa queiram abordar alguma ideia para dar também sintam-se à vontade vai ser uma conferência comunitária. Pá, as maiores estrelas de cripto nacional e internacional vão lá estar. Portanto, pá, vocês, se não forem, são um badaburros. Sim, sim, sim. Claro. Já temos a confirmação para ir do Vitalik e do Putin. Ligou-me a bocadinho. Ligaram-me os dois ao mesmo tempo. Um ficava a falar com um em cada lado. Então, o Vitalik diz, Putin, não, não. Estou a falar com o Putin no outro lado. Ele, ah, e depois o Putin diz, mas estás a falar com o Vitalik? Eu estou a falar com o Vitalik. É que és o meu primo. É-ha! Mais ou menos isto. É isso, o Putin ia dizer que ele se tinha esquecido de mandar o Ete no Natal. É isso. Maltinha. Vou depois para a frente e depois dar a lista de participantes, a lista de convidados que vou falar. Sim, sim. E eventualmente vamos ter um site. Um site não. Nós já temos um site. Deixa-me corrigir, já temos um site. Eventualmente vamos ter uma secção no site a falar da festa. E com os speakers e a sessão e tudo. Ah, e pá, e nós depois vamos fazer uma cena para o pessoal que quiser, não é? Por isso é que eu achava que era fixe termos um formulário qualquer. Que era porque, pá, fazemos uma festinha a seguir, tipo um jantar, ou uns copos, num sítio qualquer. Portanto, é só para termos uma noção de quantas pessoas é que vão porque é o Kiki a pagar. Ele ofereceu-se. E, portanto, é só para termos mais ou menos uma ideia de quantos monedas é que o Kiki tem de vender. Pá, só para ele falar com o admin da blockchain lá que ele usa, não sei qual é, o Monair. Acho que é uma memecoin qualquer, o Monair. Não tem um cão ainda, mas um dia vai ter. Para um gato. Mas, pá, vou ter de falar com o Admin que é para saber quantas monedas é que o Admin tem de vender por ele. Porque ele é assim que é que ele funciona. E já agora, se tiver algum ouvinte de Aveiro que saiba um sítio fixo para fazermos uma festa, também prosseguem-se. Malman, isso já está a ser orientado. Não ponhas a garraça com as pessoas. Ah, já temos festa. Já estou tratado. Eu tenho amigos em todo lado. Não sei se o Monair se calhar poderia ser uma capibara. Olha, epá, bom animal. Não é ninguém para o Nense. Esse animal é fixe porque parece que se está a cagar para tudo. Está sempre na velo. Isso é fixe. Bom meme. Muito bem. Fala, boa semaninha, boa conversa e vamos para a semana. Bye, bye. Bye, bye. Tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau. 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 Tchau.